Léo Cidada Hoje ela perde a linha, hoje ela É o seu momento e agora enche o copo Enche o copo e deixa a mirinda bater pra quê? Pra ela descer, descer Pra ela descer, descer Pra ela descer É pra ensumar do GG pra quê? Pra ela descer, descer Pra ela descer, descer Pra ela descer, descer Vem com nós Se tem xandô Se tem tequila Se tem xandô Se tem tequila Vai no vira Virando Vira, vira Vai no vira Pra ela descer, descer Pra ela descer, descer Pra ela descer, descer Pra ela descer Enche o copo e o traquei Pra ela descer, descer Pra ela descer, descer Pra ela descer, descer Hoje ela perde a linha Hoje ela perde a linha Hoje ela perde a linha Chegou o seu momento e passa o teu nome Enche o copo e deixa a mirinda bater pra quê? Pra ela descer, descer Pra ela descer, descer Pra ela descer, descer Pra ela descer, descer Pra ela descer É mais uma do GG pra quê? Pra ela descer, descer Pra ela descer, descer Pra ela descer Enche o copo e o traquei Pra ela descer, descer Pra ela descer, descer Pra ela descer É mais uma do GG pra quê? Pra ela descer, descer Pra ela descer, descer Pra ela descer, descer É jogado e deixa a vida bater